Uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde apontou que um em cada cinco homens morre antes dos 50 anos. Isso porque, de acordo com o levantamento, os homens têm apresentado com frequência hábitos que aumentam os riscos de doenças crônicas. Apesar do aumento da expectativa de vida dos brasileiros, os homens vivem cerca de sete anos a menos que as mulheres. E a causa é a falta de cuidado com a saúde. Problemas no coração e doenças respiratórias crônicas atingem entre 40% e 50% a mais eles do que elas. Essa situação é devido aos maus hábitos. Além de deixarem de ir ao médico com frequência, abusar de bebidas alcoólicas, dietas gordurosas e sedentarismo, são comportamentos que resultam, por exemplo, em pressão alta e obesidade. É o que aponta uma pesquisa do Ministério da Saúde. Os homens chegam numa situação muito mais comprometida do que as mulheres, né? Porque as mulheres acessam mais medidas preventivas, as mulheres aderem mais facilmente a tratamento por hipertensão, por exemplo, coisa que os homens apresentam uma série de resistências. A falta de exercícios físicos e a má alimentação levaram Alonso, de 66 anos, a descobrir há um ano e meio uma diabetes. E ele teve que amputar parte do pé. Eu estou muito preocupado com essa diabetes, porque já tem quatro meses que gerou essa ferida e não tem tido, assim, evolução de sarar. Eu estou fazendo o possível. Às vezes a gente extrapola comendo o que não deve. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde OPAS apontam que um em cada cinco homens morrem antes de 50 anos, com doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, problemas no coração e doenças respiratórias. Mas a boa notícia é que essas enfermidades podem ser prevenidas. Esse professor acabou de completar 52 anos e viu o peso subir na balança e as taxas de colesterol alteradas. E percebeu que era um alerta para procurar ajuda médica. Depois que eu fiz 50 anos, eu achei que estava na hora de cuidar melhor da saúde, né? Porque eu sou pai de duas meninas, elas ainda são pequenas, então tenho que estar com saúde para cuidar delas. Então a gente sempre está procurando agora, né? Antigamente eu não procurava não, demorava mais. Após ouvir a rotina de 20 mil brasileiros, a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas constatou que a saúde dos homens não anda nada bem, apesar do Brasil ser o único país latino-americano que possui uma política de saúde planejada só para o atendimento do homem. A gente ampliar o acesso dos homens fazerem mais atendimentos, buscarem mais as unidades básicas de saúde e também serem cadastrados para serem atendidos nas unidades básicas de saúde. Essa, visto que um terço da população masculina ainda não está cadastrada na unidade básica de saúde. É muito importante que os homens procurem a atenção primária à saúde. Na atenção primária à saúde, é possível que sejam realizados os testes para detecção precoce de um aumento da pressão, de uma alteração nos níveis de glicose, colesterol, triglicerídeo. É onde são realizadas ações de prevenção à saúde.